Cê é louco tiozão mano, cheguei aqui na concessionária do Mutante aqui pra entregar a Ferrari dele aqui mano Maluco mó vacilão mano, falou que ia estar aqui pra mim e tal Cheguei aqui, falou pra eu encontrar ele lá no posto de gasolina do deserto mano O cara tá tirando onda mesmo tiozão Um mês restaurando a Ferrari pro cara, tava pro cara tirar onda com a minha cara mano Depois que esse Mutante aí comprou essa concessionária aqui mano O cara ficou metidão mano, ficar fazendo os outros de escravo mano, cê é louco, tô boladão Mas ele é um cara gente boa né mano, então, pô mano, tem que relevar porque ele é um cara legal pra caramba, tá ligado parça Mas vamos aí né mano, a gente aproveita e já no caminho já vai treinando essa Ferrari aqui, tá ligado Vai testando ela e tal, mas ficou monstro hein mano Nossa, vai ser difícil negoachar uma F40 87 igual essa daqui hein Porque o trampo que eu fiz na minha oficina nessa Ferrari aqui tiozão Ficou monstro mano, cê é louco Mutantão, espero que ele consiga vender essa Ferrari pra alguém na concessionária aí né tiozão Porque na moral mano, eu restaurei o bagulho com muito carinho tiozão, o bagulho ficou muito bom mano É pra dar umas puxadas violentas véi ó, cê é louco mano, que pena que tá chovendo que não dá pra puxar mais forte né Ó, nossa tiozão Hum, esqueci que tem que virar pra cá Toma cuidado aqui mano, que se os homens vieram andando que isso aqui é milhão Pô, levou uma multa né véi Tô andando aqui de entregar pro mutanteiro, pro meu patrão né mano Na verdade o mutante não é meu patrão né Eu presto serviço pra ele, tá ligado Então nós vamos entregar a Ferrari pra ele aí Pra pegar outros trampos né mano Eu fiquei enrolado o mês inteiro com essa Ferrari aqui cara Preciso pegar outro carro pra restaurar aí ou algum trampinho na oficina Porque essa Ferrari tomou meu tempo completamente aí mano Fiquei sem, praticamente sem trabalhar com nada esses dias Mas vamos que vamos né Deus abençoar, vai dar tudo certo Vambora E aí rapaziada, todo mundo na escuta Opa, tamo aqui tiozão Patrãozinho, tô chegando já hein mano Ui mutante, quem é esses malucos aí Quem que é esse malucos aí no Taf? Ó, os parceiros meus aí tá colando aí no posto aí também Já marquei Não falou nada Você é louco mutantão, nem fala Quem que é esse malucos aí que tá perguntando quem que é nós mutante Esse malucos aí é o Taf, meu parceiro cara Você não conhece não mano Não conheço não, vocês já estão no posto já tiozão? Já estamos no posto, tá esperando vocês aqui Tô encostando, o Maiko tá aí já, o Maiko tá aí já Pai, eu não tava sabendo que ia ser festa não Não, por mim eu tô trabalhando Ah, o Mutante resolveu reunir tudo nós, mano, cê é louco? Não sei, ele me chamou, falou que ia mostrar não sei o que pra mim aí Ah mano, tô esperando os caras, vamos mostrar uma surpresa aí mano Mostrar um carro Vamos agachar Tô chegando, tô chegando hein, tô chegando hein Tô chegando hein, tiozão Tô chegando lá quebrado hein Pô, tava lá resolvendo o BO na madeireira e tu me... Opa, isso aí Ah mano, cê gosta de carro ou de madeira, tiozão? Aí, aí, aí Cheguei na quebrada aí, tiozão Cheguei na quebrada hein Chegou monstro hein, e aí Gali? E aí Mutante, beleza? Tranquilão mano? Como é que cê tá? Só na paz? Beleza, tranquilão Aí, esse aí é o TAF aí mano O TAF, esse aí é o Gali E aí mano? Nossa mano, cê é louco, esse maluco da Raptor top Só caminhonete hein mano, dá hora hein véi É, não, isso aí é só pra trampo Ó, cadê o Marco? Não tem que comparar com essa F40 hein Cadê o Marco mano? Uai mano, o patrãozinho mandou eu vir buscar o... A... a... a Scaler de lá na quinta da Boa Vista Tô chegando aí ainda, tô quase chegando aí já Tô subindo um morrozinho aqui já Começou a chover mano, pera aí, pera aí Deixa eu ir bicar aqui Esse, esse meu empregado aí tá lento hein tiozão Vai ter que trazer cafezinho pra mim aqui tiozão Uai, cafezinho aí, cê me pediu pra buscar uma Scaler Mas a bicha tá bonita hein rapaz Cê é besta Cê é louco mano Vai vender baratinha padrãozinho Deixa, deixa teu carro na mão de qualquer um Cê é louco mano, nada a ver véi Esse daqui eu tava, eu tava, eu tava restaurando o bagulho tiozão O carro não é meu não mano Sou mecânico do cara O trampo faz o que então mano, ô tu faz o que então mano Eu sou mecânico tiozão, trabalho na oficina ali, tá ligado, antiga oficina da Zeperuca Tu mexe tipo com caminhão, caminhonete Eu mexo com tudo tiozão, qualquer coisa que tem motor eu mexo, até cortador de grama mano O bagulho aqui é louco Porque tem lá na madeireira lá O caminhão parado É louco mano, tá meio que tá dando uma cortada na ligação nossa do bluetooth aqui Mas eu tô entendendo, o caminhão O caminhão que fica parado lá e tal, cê tá precisando arrumar mano É, as vezes dá um BO mano, as vezes dá um BO Ah, cê tá de zoeira aí Nossa Deixa eu deixar você no rolê Ô Mutante, Mutante Depois eu precisava falar contigo Que eu já tô há um tempo aí pra carro Depois que tu conhecesse alguém pra Trocar uma ideia, comprar um carro um pouquinho mais barato Não precisa ser preço aí tão cheio Porque tá osso o dinheiro Mas tu que tem a mãe aí, conhece os malucos Não, demorou mano Falou de carro mano, comigo mesmo mano Eu tenho conhecimento, tenho vários carros na lojinha lá E mano, eu vou falar o seguinte Cês não querem dar um rolê, dar um peãozinho não Pra nós sentir o drama hoje mano? Ah, demorou meu Tantão Cê já vai Na moral, vou falar pra você Falar pra você Mutante O bagulho é o seguinte Eu restaurei essa Ferrari aqui Acabei de colocar os pistão nela aqui, tá ligado? Vai ter que andar mais a pampa aí Que eu tô meio com medo, tá ligado? Porque mano, né? Acabei de mexer nela, já quer estralar mesmo? Eu não posso nem falar nada Tô de caminhonete de trampo Mutante, me chama do nada Vamos fazer o seguinte então Vamos fazer o seguinte O Maico já é de casa, tá ligado? Já conheço o Maico, parceirão meu mano Tá ligado? O Mutante também é meu patrão aí, mano Né? Eu presto serviço pra ele aí Você que é um parceiro nosso aí, Taf Tá ligado? Tá chegando aí agora Você já é parceiro do Mutante Tá conhecendo a gente agora O que vocês acham? Se vocês dão um peão lá na minha casa nova Que eu comprei na praia lá Vocês querem ir lá conhecer, mano? Dar um rolê lá? Pode ir lá, mano Vamos lá Pra mim demorou Não tentei por ruim não Vocês quiser? Acabei de sair do trampo Não tenho mais que voltar Já fechei já a madeireira Tô suavão Ô Maico, depois você vai comigo lá na concessionária Levar a Ferrari depois? Vou sim, mano Deixa eu só falando uma coisa aqui Que eu acabei de lembrar Ô, ô, ô O patrãozinho, mano Em falar nisso, mano Eu acho que aquela C63 lá Eu acho que eu vou vender ela, hein? Essa semana Você quer vender ela? Eu acho que essa semana Eu vou conseguir vender ela Já tem até um Eu piou o contato De um amigo do cara aqui Fui buscar essa Cadillac aqui Mas depois eu te Pode falar, pode falar Mas depois eu te dou a ideia Vamos curtir o rolê E se não vai acabar um temporal aí Não vai ficar à toa aí, rapaz Partiu então Bola de bambu Ó, vou deixar na conta aqui, ó Ficou cara, hein? Não, dá nada Deixa aí Deixa aí Deixa aí que depois Eu pago o Big Olho aí De boa Pode ficar tranquilo Eu vou puxar pra lá então, hein, tiozão Vou puxar Todo mundo vai aí na bota aí Que eu vou Bora aí Ah, mano Vocês conhecem o Byron Bay, né, mano? Galera que conhece o Byron Bay, né? Tá ligado onde que é, né? Ô Vamos aqui por trás Aqui que é mais rápido aqui, mano Chega aí, vambora Tá, mutante Mano, ó Com certeza Vou falar um bagulho pra vocês, mano Na moral Tinha um maluco aqui, mano Que morava aqui na Austrália, tá ligado? Já não mora mais aqui, tá ligado? Ele era parceiro daquele Billy lá, tá ligado, mutante? Que eu acabei de falar pra você Tô ligado O maluco que trabalhava na oficina lá Que eu trampava lá, mano Que eu tô trampando agora Aquela que eu comprei Lembra do Zé Peruca, tiozão? Você lembra desse maluco aí? Ó, ó Ó, mano Aquele maluco lá Tinha umas naves violentas Você lembra nas naves que o cara andava, mano? Nossa, mano Só nave e monstra O cara sempre andava nas melhores naves que tinha aqui, tiozão Pena que, né, mano? Aconteceu o que aconteceu com ele, né, mano? Embaçado Com certeza Né? Fala não, mano Acontece, acontece Aqui Não é porque eu sou favelado, não, tá ligado? Mas uma Mas uma Uma escalade Dessa aqui, mano Com a Zaro 20 Rebaixada, tiozão Nossa senhora Fica indecente demais Ah, na moral Essa escalade aí Fala pra você, tiozão O bagulho tá lindo, hein? Nossa senhora Não, o Xenonzera Se liga no Xenon É louco, mano Dá um liga Dá um liga E aí, essa casa não chega não, mano? Onde que é? Tá chegando, tá chegando, mano Tá chegando, mano Tá chegando Meu Deus, o cara mora no quinto dos infernos É porque nós estamos andando devagar Não é, tiozão Não é, mano Não é que eu moro no quinto dos infernos Ô, louco, mano O cara acabou de conhecer e já tá fretando É que o cara Vem com essa bosta Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Ah, 100 por hora, né, tiozão? Pelo amor, eu vou fazer o quê? Eu tô com você indo do site do trampo e vim pra entrar, mano Ah, tiozão, aí já é o problema pessoal seu, né, tiozão? Tá de ferro, eu tô de... Entendeu? Chiu todo mundo aí Vamos curtir a brisa Ó, eu só usei Eu só sei que eu tô afim de um álcool, tiozão Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte Antes de ir pra casa Vamos parar no Binhão, pô Vamos parar no Binhão, lá Vamos parar no Binhão, então Vamos embora Vamos parar no Binhão, então Vamos parar no Binhão Binhão já tá aqui do lado, meu irmão Já tá aqui do lado Mas é a décima multa Vamos parar no Boteco do Binhão, lá, tiozão Tomei 59 multas já, hein, mano O bagulho tá monstro aqui Cê é louco, mano Ô, patrãozinho Eu dei uma raladinha na F40 Essa é a F40 ou é a 50? F40, essa daqui é monstro Eu dei uma raladinha na traseira dela com a esquelet aqui Mas eu acho que não deu nada, não Ó, você já tá abusando, hein Você vai ter que tentar tirar o raladinho com a língua O bagulho é o seguinte Vamos dar real pra vocês, mano Vamos colar no Binhão Tomar uma cerveja ali rapidão Ô, Tete, você tá deixando os caras montar em cima de um outro Vamos tomar uma cerveja rapidão no Binhão ali Ô, tá, você colou no bode agora Eu só posso você ficar de boa aí, mano É, tiozão, é, mano Tá bom? A grana tá comendo solta Fica tranquilão Antes de nós parar no Binhão Só quero falar um bagulho pra vocês aí, mano Fica esperto Porque o bagulho é o seguinte Vamos parar no Binhão aqui, tá ligado? Já ficar de orinha em pé, mano Que o bagulho, mano, é o seguinte, mano Tá ligado? O Binhão tá vendendo droga aqui agora no boteco dele, tiozão Os homens tá fazendo batida aqui direto Vai levar todo mundo, hein, mano Vagabundo vai ter que dormir no quartinho aí Com o trem já mal lá, mano Ô, Mutante, na moral, não gosto desses bagulho Ô, Loco, tá, filho Vai rar, vai lá Ô, Loco Vou sair fora, falou pra você Tá louco Aí, Mutante Ô, Loco, mano A minha quebrada é nossa, mano Mas a gente não mexe com droga, não, parça É só uns maluco, ó Falou, falou, falou Nossa, mano Então falou, então Valeu, falou, falou Falou, mano Ficou nervosinho aí, cara Ficou bom, caramba Ih, mano, e aí, mano E agora? E agora, mano Cadê a sua casa, mano? Ah, vamos pra casa então Mas já que ele não vai curar Então vamos lá, mano Aproveitar, vou ligar pra Vou ligar pra amonheirada aí O bagulho vai esquentar E instalar o oco Vai perder, trouxão E mandou aí, mano Ô, mano, eu não entendi não O cara ramelou a missão, mano É, mano O cara ramelou aí, mano Ficou com medo aí, tá ligado Mas você só avisou dos caras Do Zé Droguinha lá Que vigia lá, mano Bom, só vou encostar aqui Comprar um remédio aqui, mano E na Jacola lá, fechou? Farmácia, tem amor Compra lá, compra lá Compra a Corpromazina lá pra mim, lá Oi? É, rapaziada É, rapaziada Tamo chegando aí Reduz aí, reduz aí, mano Reduz aí Cadê, cadê o Maicão? Tá no esquema aí, Maicão? Tamo chegando, mano? Tamo chegando? Tamo chegando já, mano É aqui mesmo, ó Já encosta aqui já Essa é a goma aí? É a goma Ah, mano A casa é pequenininha Simplesinha Mas dá um look no visual Olha pra trás aí O marzão, tiozão Nossa É, mano Vou parar a nave aí então, hein Já tem gole? Já tem gole? Ah, mano Vamos entrar pra dentro ali Tomar uma ali, tiozão Já encosta do lado aqui já Encosta aí, encosta aí, Mutantão Para a BM aí, ó Mano, você tá Eu tô tendo Eu tô com a barca aqui Ah, para a barca Você é top, hein Curtiu o lugar, hein Gostou do lugar, mano? Mano, dá pra dar um festão monstro aqui, hein Tiozão Você é louco, mano Ó, eu tenho até um drone aqui Eu vou subir o drone aqui pra você ver, mano Dá um look Tiozão Tiozão Tiozão